Moradores de uma comunidade da zona rural de Balsas, o Buriti Redondo, cerca de 20 quilômetros da cidade, encaminharam alguns vídeos para a nossa equipe neste final de semana. No vídeo, eles relatam que em uma parte da estrada está impossibilitado de haver a passagem dos moradores, devido ao riacho estar passando no meio da mesma. É a nossa estrada da comunidade Buriti Redondo. A pedido desta TV, desta renovada TV, estou vindo aqui fazer um registro para mostrar mais uma vez o que aconteceu aqui. Essa estrada é um sonho realizado nosso. Há nove anos nós esperamos por essa estrada. Ela foi realizada e foi entregue. Como nós temos um grupo da comunidade, eu coloquei no grupo que a comunidade se manifestasse para os homens para vir aqui para a gente desentupir os bueiros como uma primeira solução até a infraestrutura ou o meio ambiente tomar a providência. Ele avisar e a secretaria tomar a providência. E acredito que ninguém se manifestou. Nós viajamos, mas mesmo assim, antes de viajar, meu marido sempre está em contato com ele. Ele avisou ao vereador, um dos vereadores, e o mesmo respondeu dizendo que já tinha avisado a secretaria de infraestrutura. O que aconteceu? Nós viajamos para São Luís na quarta, parece que na quinta o morador aqui prejudicado veio e cortou a estrada. Ele fez a valeta para esvazar a água, porque, segundo ele, ele ia perder todo o brejo dele. E a gente, esse tempo todo, sem saber o que fazer, prejudicado, foi cesseado o nosso direito de ir e vir. Temos que fazer uma volta de oito quilômetros. E ontem nós juntamos a comunidade de muito bom gosto, pegamos umas tábuas e viemos aqui improvisar uma passagem. E chegaram a passar vários carros. Mas teve uma outra pessoa da própria comunidade que foram colocadas duas tábuas aqui sem autorização dele. Ele veio aqui e retirou as tábuas. Entramos em contato com um vereador que representa aquele local, o Arnaldo Gomes, que falou à nossa equipe sobre a problemática do lugar que ocorreu não devido ao poder público, mas por uma ação de um dos moradores da localidade. E que, nesta semana, ele, junto à equipe de infraestrutura, estarão indo ver a situação para resolver a mesma. Na verdade, trata-se da estrada vicinal da região do Buriti Redondo, da Barra do Coco, que foi um sonho muito antigo da população daquela região inteira, que pediram a recuperação da estrada. O prefeito Eric e eu, quando na condição de vereador, nos comprometemos com a comunidade. E já foi feito. A estrada, diga-se, de passagem ficou muito boa, aprovada por toda a população daquela região. Mas, infelizmente, por uma decisão de um único morador, ele achou que estava sendo prejudicado, segundo ele, a água estava recuando para a sua quinta e resolveu cortar a estrada para poder dar evasão à água. E, nessa oportunidade, a gente ficou com a situação muito delicada, porque os moradores que residem adiante dessa localidade não têm acesso por essa estrada para as suas residências, gerando, assim, um grande transtorno a toda a população daquela região. De modo que, na época que a gente soube, a gente teria contato com a Secretaria da Infraestrutura, antes de ocorrer o bloqueio, nós iríamos lá, eu como vereador e engenheiro da prefeitura, para ver o que poderia se fazer. Porque, de fato, lá tinha o bueiro, quando foi feita a estrada, não foi comunicado que existia essa bueira ali, terminando que foi, ela foi tampada, no caso, antes da recuperação da estrada. E agora, de providência, nós temos, eu estive agora pela manhã com a Secretaria de Junta da Infraestrutura, e nós iremos lá essa semana com a equipe da engenharia, da Secretaria da Infra, para exatamente ver o que pode ser feito, de forma que venha resolver esse problema.